Bom, vamos lá. O último vídeo que eu coloquei no YouTube foi o vídeo do módulo 7, que é a parte de Ethernet. E eu também liberei aquele segundo exame, que vai até o módulo 7. E eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou usar essa aula síncrona para poder falar sobre o módulo 8. Que não deu tempo de gravar essa aula. Uma outra coisa, eu vou usar os slides em inglês, porque os slides traduzidos da Cisco são muito ruins. Então eu vou usar esses slides em inglês mesmo para dar menos trabalho. E é só a parte inicial teórica, depois eu vou partir para o Package Tracer. Certo? Um outro detalhe é o seguinte, essa aula de hoje eu estou gravando, só que eu não estou gravando pelo Teams. Eu estou gravando por fora, pelo OBS. Então só vai gravar a minha tela e a minha voz. Não vai gravar a voz de vocês. Então a gente não vai ter aquele problema de ter que pedir autorização. Show? Então vamos embora. Bom, até a aula passada... Um detalhe pessoal, eu vou... Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Eu vou ficar monitorando as respostas de vocês pelo chat. Eu não vou conseguir ouvir, porque eu entrei pelo celular aqui, mas o que acontece? Eu coloquei um fone de ouvido pelo celular, mas a minha voz está indo pelo computador. Então toda vez que eu falo, eu escuto a minha voz pelo celular. E falar, me escutando, fica difícil. Então eu vou monitorar o chat aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, manda pelo chat. Ao invés de falar. Beleza? Então eu vou ficar olhando aqui o chat. Bom, até a aula passada, a gente conversou... O vídeo que eu gravei na aula passada sobre Ethernet, a gente estava ali na camada de enlace. Então a gente falou um pouquinho sobre a camada física, depois a gente estudou a camada de enlace. E se a gente não tivesse evoluído para uma rede de computadores tão grande, a gente poderia ter parado ali pela camada de enlace. A gente não precisaria continuar a estudar as demais camadas, entre aspas. Porque a camada de enlace que a gente vai estudar hoje, ela só tem razão de existir porque as redes de computadores começaram a ficar muito grandes. E a gente teve que, de alguma maneira, segmentar essas redes. Então deixa eu só fazer aqui um exemplo, desenhar aqui. Então, pessoal, vocês viram até a camada de enlace. Então se a gente for fazer um desenho da rede, posso colocar um computadorzinho aqui. Então meu computador aqui. Vou colocar um outro computadorzinho aqui. E um suíte. E aí esse computador está ligado aqui no suíte. E esse outro computador está ligado aqui no suíte. E aí essa comunicação em rede aqui, ela não necessita da camada de rede. Então a gente só precisa da camada de enlace. Vocês lembram lá da aula sobre Ethernet, principalmente? Que todo quadro Ethernet, o dado que vai ser enviado aqui de A para B, vai ser um quadro Ethernet, e esse quadro aqui vai ter o endereço MAC de origem e vai ter o endereço MAC de destino. Então esse quadro tem essas duas informações. Então só com o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino, o suíte, usando a tabela CAN dele, ou a tabela MAC dele, ele é capaz de saber que ele tem que direcionar o quadro para essa interface aqui e a informação chega no B. Então a gente, em momento algum, precisou de informações de camada de rede aqui. Então minha rede é toda a camada de enlace para baixo. Tirando a aplicação, efetivamente, a aplicação de rede, e aí também a camada de transporte, mas a gente vai ver isso depois, mas da camada de transporte para baixo, essa rede só tem a camada de enlace e a camada física. A camada de rede não tem aqui. Quer dizer, ela existe aqui, ela está aqui, porque a gente tem que usar ela de alguma maneira, mas ela não seria efetivamente necessária aqui dentro dessa comunicação, porque eu não preciso usar esse endereço IP, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder fazer a mensagem sair de A e chegar em B. O que é necessário aqui na camada de rede é simplesmente o protocolo ARP, o protocolo ARP que vai permitir, esse computador B aqui, ele vai ter o endereço IP, que eu vou chamar de IP de B, e aí o computador A, ele não sabe o endereço MAC de B, então para ele conseguir descobrir o endereço MAC de B, ele usa o protocolo ARP para perguntar na rede, o cara que tem o endereço IP e IP de B, qual é o seu endereço MAC? E aí o B vai acabar respondendo para o A, e o A vai acabar aprendendo o endereço MAC de B. Então nessa rede aqui, é só para isso que está servindo o endereço IP, para que eu consiga descobrir qual é o endereço MAC do meu destino. Mas o endereço em si, ele não está sendo usado para mais nada. E aí o que acontece? A rede aqui está muito bem, muito bom, tudo funcionando do jeito que deveria ser. Só que eu preciso crescer a minha rede, eu preciso fazer a minha rede crescer. E aí como é que eu faço? Conecto um outro suíte. Então esse vai ser o suíte 1, e esse aqui vai ser o suíte 2. E aí aqui vai ter outros computadores. Vamos colocar aqui, dizendo que aqui tem um computador, tem outro computador. Ah, preciso crescer mais a rede. Tudo bem, vamos colocar um suíte 3 aqui. Suíte 3. Aí um computador, outro computador. Legal. Só que o que acontece? O que vai acontecer se o computador A enviar uma mensagem em broadcast aqui nessa rede? Repara que essa aqui é a rede, vamos supor que esse cara aqui seja de propriedade do Cefet RJ. Já essa parte aqui, é de propriedade da UF. E essa outra parte é de propriedade ou administração da UFRJ. E aí vamos supor que esse cara aqui, o A, ele vai mandar um broadcast, por exemplo, para descobrir qual é o endereço MAC do B, porque o protocolo ARP ele funciona em broadcast. Então se o A quer descobrir qual é o MAC do B, ele vai ter que mandar uma mensagem aqui em broadcast. Perguntando para a rede inteira. Ah, qual é o endereço MAC do cara que tem IP e IPB? E aí o B responderia para ele. Então essa mensagem ARP aqui, vou colocar ARP. ARP. Essa mensagem ARP, ela vai ser broadcast. O suíte vai mandar para cá e o suíte também vai mandar para cá. deixa eu colocar aqui numa numa outra cor aqui para ficar menos tumultuado. Vamos lá. Mandou uma mensagem ARP. O suíte vai mandar para cá. Vai mandar para cá também. Essa mesma mensagem ARP. Como é um broadcast, o suíte ele manda para todo mundo. Então vai mandar para cá e vai mandar para cá e vai mandar para cá. Finge que aqui tem uma conexão para não ter que desenhar de novo. E vai mandar para cá. E o suíte 3 também vai mandar para todo mundo. Então, repara se esse negócio faz algum sentido. Você tem uma pergunta para descobrir o endereço físico no CFET RJ sendo propagado para todo mundo também na UF e na UFRJ. Isso faz algum sentido para vocês? Esse tipo de mensagem não parece para vocês que é algo que deveria ficar confinado aqui dentro do próprio CFET? Não é uma coisa que vocês imaginam que não deveria sair daqui de dentro? Responde aí no chat para mim. Pois é. Então, essa mensagem é uma mensagem que deveria ficar confinada aqui dentro. Ela não deveria ir para fora porque ela é uma coisa que só diz respeito aqui dentro à rede do CFET RJ e não para o outro lugar. Exatamente. Vai gastar a banda das outras faculdades sendo que é um dado que foi gerado pelo CFET. No caso aqui, a gente está trabalhando com instituições públicas. Mas a gente poderia muito bem substituir CFET, UF e UFRJ por três empresas diferentes. E aí, você estaria gastando banda de uma empresa com dados da outra empresa. Isso não faria muito sentido. E a gente pode ter coisas piores. Eu acho que quando a gente estava tendo aula presencialmente, eu inclusive comentei isso com vocês. Eu já vi isso acontecer. Então, por exemplo, eu poderia pegar um cabo aqui eu poderia pegar um cabo aqui e pegar um cabo do switch e conectar na outra porta dele e fazer esse loop aqui. Os switches mais nó, os switches mais parrudos, esse problema não vai acontecer. Porque esses switches rodam um protocolo chamado Spanning Tree. E esse protocolo Spanning Tree ele resolve justamente esses problemas de loop na camada de enlace. Mas o switch mais simples eles não vão ter isso. Então, o que vai acontecer com esse switch aqui? Se eu mandar novamente o broadcast. Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Então, o que vai acontecer aqui se eu mandar o broadcast de novo? O A vai mandar o ARP, o switch vai mandar para cá, o switch vai mandar para cá e o switch vai mandar para cá o broadcast. São duas portas, o switch manda para todas as portas. Então, o que vai acontecer aqui? O broadcast que ele mandou para cá, esse broadcast aqui, vai subir por essa porta aqui. E esse outro broadcast aqui vai vir por essa porta aqui. O que vai acontecer com isso? O switch SW1 Ah, detalhe, também o broadcast vai para cá, né? O switch SW1 agora recebeu mais dois broadcasts. Um por cada porta aqui, por essa porta e outro por essa porta aqui. Então, o switch 1 recebeu um broadcast por essa porta e um broadcast por essa porta. O que ele vai fazer agora? Ele vai ter que mandar esse broadcast por aqui também. Então, ele vai mandar mais dois broadcasts aqui. Só que ele manda para todo mundo, né? Então, ele vai ter que mandar ele vai mandar para cá, para baixo, vai mandar para cá, para cima e vai mandar, de novo, por essa porta e por essa porta. Então, daqui a pouco, o switch vai acabar mandando mais dois broadcasts aqui. E esse número de broadcasts ele vai explodindo, porque cada switch desse aqui também vai replicando do broadcast, esse cara manda broadcast, esse cara manda broadcast, esse cara manda broadcast. Então, o que vai acontecer com a rede? Em algum momento, a rede vai estar processando tanto broadcast que ela vai acabar caindo. Então, não é muito razoável que um erro na rede do CFET RJ derrube a rede da UF e a rede da UFRJ. E pior ainda, se a gente pensar numa escala da internet, supondo que toda a internet é conectada através de switches, a gente pode ter um erro no CFET RJ derrubando a internet inteira. E, obviamente, isso não é razoável. Isso não é razoável. E é daí que vem a necessidade da gente resolver esse problema. Como é que a gente resolve esse problema? Então, vamos lá. Vou apagar aqui esses broadcasts. Então, como é que a gente vai resolver? Vamos tirar esse loop maluco aqui. Até vou deixar ele para mostrar que vai resolver o problema. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos refazer aqui, refazer aqui. Então, como é que eu soluciono esse problema? Eu vou vir aqui. Obviamente, a solução clara aqui é que essa fronteira aqui, entre o CFET RJ, por exemplo, e a UF, ela tem que bloquear broadcasts. Eu não posso passar broadcasts daqui para cá. Então, essa é a necessidade que eu tenho para resolver esse problema. A mesma coisa é essa fronteira. Eu tenho que bloquear broadcasts vindo da UF para o UFRJ e também da UF para o CFET RJ. Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de bloqueio. Como é que a gente vai fazer esse bloqueio? Então, eu vou colocar um outro dispositivo aqui e aí eu vou conectar esse switch a esse dispositivo e esse switch a esse dispositivo. E esse dispositivo aqui é o que a gente chama de roteador. Então, isso aqui é um roteador. Aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar essa conexão. Vou colocar um dispositivo aqui que é um roteador. E vou fazer... Na verdade, na verdade, aqui eu teria dois roteadores. Eu teria um roteador dentro do CFET RJ e um outro roteador dentro da UF. E esses dois roteadores se comunicando. Deixa eu fazer esse desenho aqui para ficar mais certinho. Então, vamos colocar aqui um roteador aqui dentro e esse switch aqui conectado a esse roteador. Vamos colocar um outro roteador aqui. Esse switch conectado a esse roteador e esses dois roteadores conectados um no outro. Aqui vai ser a mesma ideia. Vamos colocar para cá para cima agora. Um roteador aqui. Aqui poderia até ser esse mesmo aqui, mas enfim, vou fazer um outro. um roteador aqui. Esse roteador conecta nesse. Esse roteador conecta no switch. E esse roteador aqui conecta no switch dois. Então, agora eu já tenho uma comunicação de roteadores. Quando eu introduzo o roteador na minha rede, aí a camada de rede começa a fazer sentido. Ela vai começar de fato a ser utilizada. Eu vou explicar por quê. Mas o principal ponto é que o roteador ele não propaga broadcasts. Então, agora se eu tiver o caso lá do meu broadcast, o A mandou um broadcast, o A mandou um broadcast, o switch vai mandar um broadcast por aqui, vai mandar o broadcast por aqui, vai mandar por aqui, vai mandar para o roteador também. E aí, o que vai acontecer? O roteador ele não propaga o... ele não propaga o broadcast por aqui. Ele não vai propagar esse broadcast por aqui. Então, o que vai acontecer? a rede do Cefet vai ter problemas. Por quê que vai ter problemas? Porque eu vou estar com o que a gente chama de tempestade de broadcast aqui dentro da rede do Cefet. Então, ela vai ter esse problema. Alguém vai ter que descobrir que tem um looping aqui no switch SW1 e vai ter que resolver esse problema. Mas, tudo bem. Mas, é um problema do Cefet que o Cefet criou, ele que se vire. O resto das universidades, UF e o FRJ, não vão ter problema nenhum, porque o roteador não vai propagar o broadcast para as outras universidades. Então, a gente tem um filtro do broadcast que resolve o problema que eu falei com vocês. Então, para a minha rede poder crescer, a gente precisa de roteadores e também precisa da camada de rede funcionando. Então, o que a gente diz aqui? O que a gente vai dizer aqui? Esse cara aqui estava ligado aqui, né? A gente diz o seguinte, nessa estrutura que a gente está, cada uma dessas universidades é o que a gente chama de domínio de broadcast. Isso aqui é um domínio é um domínio de broadcast. Tá? Então, cada uma dessas instituições está representando um domínio de broadcast. Tá? E esse domínio de broadcast é o que a gente chama de rede. rede IP. Então, o domínio de broadcast aqui vai ser o que a gente chama de uma rede IP. Tá? Então, quando você fala pra você, ah, alguém fala pra você, ah, estou enviando uma mensagem de uma rede pra uma outra rede. Isso significa que eu estou cruzando a fronteira de um roteador. Eu estou passando de uma entrada de um roteador pra outra. Porque cada interface do roteador define um domínio de broadcast. Então, aqui, por exemplo, a gente tem mais até do que os domínios de broadcast CFET, UF e UFRJ. Porque aqui, deixa eu colocar aqui numa outra cor. Essa comunicação desses dois roteadores aqui, também forma um outro domínio de broadcast. Então, é uma rede separada também. Essa comunicação aqui, a mesma coisa. Também é um outro domínio de broadcast separado. Então, cada interface do roteador forma um domínio de broadcast com aquilo que ele está conectando. Se o que o roteador está conectando for um outro switch, então, tudo que está conectado no switch está no mesmo domínio de broadcast. Se o roteador estiver conectando a um outro roteador, então, a comunicação roteador a roteador forma um domínio de broadcast e, portanto, uma rede. Uma rede IP. Então, quantas redes a gente tem aqui? A gente tem essa rede aqui, a gente tem essa rede aqui, essa rede aqui, portanto, três. A gente também tem essa rede que está em azul aqui, quatro. a gente tem essa outra rede que está em azul aqui, cinco. Então, aqui a gente tem cinco redes nessa topologia de rede que eu desenhei aqui. Então, a gente vai ter cinco redes aqui, cinco domínios de broadcast. E o que acontece? É necessário que você consiga identificar cada uma dessas redes. Então, quando a gente pega o endereço IP, então, endereço IP, vamos pegar IPv4, o endereço do IP mais antigo. Esse endereço IPv4, ele é um número de 32 bits. 32 bits. Mas a gente pode dividir esses 32 bits em duas partes. uma parte identifica qual é a rede e uma outra parte identifica qual é o computador ou o host nessa rede. Uma analogia a isso poderia ser em relação ao número dos apartamentos num prédio. Então, se eu pegasse um prédio aqui, esse prédio teria uma quantidade de x de andares. Então, aí, tem o meu prédio aí, ele vai ter uma quantidade de x de andares. E aí, eu coloco o andar 1, 1, ai, caramba. 11,03. 11,03. E aí, eu pergunto para vocês, em que andar está o apartamento 11,03? Me diz aí no chat. Em que andar está o apartamento 11,03? o Leonardo falou 11,03. 11,03. Alguém discorda? Olha, na realidade, a gente não pode afirmar categoricamente, exatamente, exatamente, Arthur. A gente não pode alegar categoricamente que se trata de um apartamento do décimo primeiro andar. A gente pode construir um prédio que tenha andares com tantos apartamentos que esse, por exemplo, pode ser o apartamento 103 do primeiro andar. Exatamente, pode ser um andar gigantesco. então esse pode ser o apartamento 103 do primeiro andar. É meio irreal? É meio irreal, mas pode ser. Alguém pode construir. Então, a princípio, eu não consigo afirmar com 100% de certeza que esse apartamento 11,03 é um apartamento do andar décimo primeiro ou se ele é um apartamento do primeiro andar. Ou se ele é o terceiro apartamento do andar 110. Eu posso construir... Exatamente. Ou se é o terceiro apartamento do andar 110. eu posso construir um apartamento altíssimo, bem alto. Então, a gente não tem como saber efetivamente. Como é que a gente descobre qual é o andar desse apartamento? Uma vez que alguém disse para mim, por exemplo, que os dois primeiros gistos mais significativos do número do apartamento indicam o andar e os outros gistos indicam o apartamento naquele andar. Então, nesse caso, os dois primeiros gistos é o andar e os dois últimos gistos vai indicar para mim qual é o apartamento naquele andar. Mas poderia ser diferente. Eu poderia estar num prédio que vai me dizer que os três primeiros gistos... Então, aqui é... Nesse prédio, isso aqui é o andar e isso aqui é o apartamento. Eu poderia estar num outro prédio ainda. Deixa eu colocar aqui numa cor alternativa. Eu poderia estar ainda num outro prédio que iria me dizer que os três primeiros gistos representam o andar e o último dígito vai representar o apartamento. Então, para a gente poder definir essa questão de andar e apartamento, eu preciso ter alguma coisa que identifique qual é a parcela que indica o andar e qual é a parcela que indica o apartamento. É a mesma coisa o endereço IP. O endereço IP é um número que poderia ser, inclusive, parecido com o número do apartamento, mas ele é um número um pouco maior, que ele vai ter uma definição que vai indicar qual é a parte desse número que vai indicar o andar, que no nosso caso é a rede, e qual é a parte que vai identificar o apartamento, que no nosso caso é o host. Então, por exemplo, se eu pegar o endereço IP 192.168.0.1 Existe uma definição que vocês ainda não sabem porque eu ainda não expliquei, isso a gente vai ver em uma próxima aula, que me diz que o seguinte, olha, essas três partes aqui do endereço IP identificam o andar ou, na nossa analogia, ou então, na realidade, identificam a rede daquele computador que tem aquele endereço IP. Então, esse endereço IP aqui é o endereço IP de um computador. Só que olhando para o endereço IP do computador, a gente consegue identificar qual é a rede a qual aquele computador pertence, assim como, olhando para um número de um apartamento, se a gente sabe qual é a representação ali, a gente consegue identificar a qual andar aquele apartamento pertence. Então, a regra aqui do endereço IPv4 me diz que essa parte aqui identifica a rede e essa parte identifica o computador. logo, todos os computadores que tiverem nessa rede, 192.168.0, vai ter que ter essa mesma parte igual. Então, todos os computadores na rede a qual esse computador pertence, vai começar com o endereço IP deles, vai começar com 192.168.0. E aqui, esse último carinha aqui vai variar. 1, 2, 3, de acordo com o número do roxo, do computador que está naquela rede. Ficou claro isso, galera? Beleza. Então, é importante vocês entenderem isso. Quando a gente estiver falando eu estou mandando uma mensagem da rede A para a rede B, isso significa necessariamente duas coisas. A primeira coisa, a parte de rede do endereço IP da origem é diferente da parte de rede do endereço IP do destino, porque eles estão em duas redes diferentes. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, é que como eu estou mandando uma mensagem através, entre redes diferentes, de uma rede para outra, necessariamente eu vou ter que cruzar pelo menos um roteador nesse caminho aí. Porque são roteadores que dividem redes. Certo? Ficou claro essas definições? Ficaram claras, não é? Bom, é... Então, o que é a camada de rede? A camada de rede vai funcionar como um serviço de correio. Uma característica da camada de rede importante é que a camada de rede faz a comunicação fim a fim. O que significa fim a fim? Significa o seguinte, eu tenho um computador aqui, um computadorzinho aqui, está conectado, vamos pôr um switchzinho, e aqui está conectado a um roteador, roteador está conectado a uma infraestrutura qualquer, seja a internet, por exemplo, que está conectado aqui a um outro roteador, que está conectado a um outro switchzinho, que está conectado a um outro computador. Tá? A camada de enlace, ela enxerga a comunicação como salto a salto. Então, para a camada de enlace, a comunicação vai se dar entre esses dois carinhas aqui, depois entre outros dois carinhas aqui, depois entre outros dois carinhas. Então, a comunicação origem e destino é sempre entre dois elementos conectados por um enlace de comunicação. por isso que a gente está conectado. Por isso que a gente viu que o endereço MAC de origem e endereço MAC de destino vai sempre sendo alterado cada vez que eu passo por um nó, por um roteador. Eu sempre altero o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino porque a comunicação na camada de enlace é feita salto a salto, que a gente chama. Já a comunicação na camada de rede é diferente. Na camada de rede é como se houvesse uma comunicação direta entre esse computador aqui e esse computador aqui. Tanto é que o endereço IP de origem e o endereço IP de destino não mudam em tese. Depois a gente vai ver uma situação onde ele muda por conta de uma gambiarra que foi criada na internet para poder resolver um probleminha que a internet tem. Mas, de uma maneira geral, o endereço IP de origem e o endereço IP de destino eles não mudam. É o mesmo IP de origem e o mesmo IP de destino desde a hora que sai da origem até a hora que chega no destino. Porque a comunicação na camada de rede ela é fim a fim. Outra camada que também é fim a fim é a camada de transporte por exemplo. Também é fim a fim. Eu só enxergo a origem e o destino da comunicação. É verdade que a camada de rede também ela é responsável por traçar o caminho que vai ser seguido entre a origem e o destino. Mas, do ponto de vista do protocolo IP o protocolo IP ele só consegue enxergar a origem da mensagem e o destino da mensagem. ele não consegue enxergar o que tem no meio. É uma comunicação fim a fim da origem até o destino. Então, a camada de rede ela vai fornecer um mecanismo de transporte de dados fim a fim para a camada superior que é a camada de transporte. A gente vai ver quando a gente chegar em camada de transporte que até a camada de transporte você não precisa efetivamente ter origem e destino separados fisicamente. A origem e o destino podem estar rodando no mesmo computador, por exemplo. A aplicação origem e a aplicação destino podem estar rodando no mesmo computador. Então, até a camada de transporte não existe conhecimento efetivo de uma rede de comunicação. Só existe o conhecimento efetivo de uma aplicação distribuída do ponto de vista que a aplicação tem duas partes rodando separadamente. mas essas duas partes rodando separadamente podem estar no mesmo computador. Não tem necessidade de ela estar em computadores diferentes. Na camada de rede para baixo a gente tem efetivamente a separação dessas duas partes da aplicação. Essas duas partes da aplicação vão estar rodando em máquinas distintas. Então, a camada de rede vai fornecer esse sistema de comunicação fim a fim para a camada de transporte. Então, ela vai falar assim para a camada de transporte e a camada de transporte eu sou o correio da internet. Se você quer mandar alguma coisa para um destino pede para mim que eu envio. Então, a camada de transporte vai falar para a camada de rede olha só, então envia para mim por favor que eu estou precisando. E aí, ela vai mandar para o IP a informação necessária que tem que ser enviada e o IP vai dar o jeito dele para poder enviar até o destino. Então, repara aqui, de novo, o IP camada de rede está preocupado com a comunicação origem até destino. Só que dessa origem até esse destino eu tenho vários saltos, eu passo por vários roteadores. Para fazer a comunicação salto a salto, aí o IP tem que pedir os serviços da camada de enlace. Então, repara como que a estrutura, a arquitetura TCP e IP ou modelo OSE, é bonita do ponto de vista de que você tem sempre uma camada de baixo ajudando a camada de cima a desempenhar a função dela. A camada de rede só sabe fazer comunicação fim a fim da origem com o destino, mas para sair da origem e chegar no destino é necessário passar por múltiplos saltos, por múltiplos roteadores. Só que só quem sabe fazer a comunicação salto a salto é a camada de enlace. Portanto, a camada de enlace vai fornecer para a camada de rede esse serviço. E a camada de rede, por sua vez, sabe fazer a comunicação entre o computador origem e o computador destino. E ela vai fornecer esse serviço para a camada de transporte. E assim sucessivamente. Então, é essa a função da camada de rede. Fornecer um serviço de comunicação fim a fim para a camada de cima que é a camada de transporte. Ficou claro? Então, vamos lá. Como ninguém está postando dúvida, vamos seguir. Atualmente, pessoal, o protocolo principal da camada de rede, antigamente existiam outros protocolos na camada de rede. O Apple Talk, por exemplo, era um protocolo de camada de rede da Apple. Na época que você não tinha uma padronização como a gente tem hoje, cada fabricante desenvolvia os seus próprios protocolos. Então, você tinha o Apple Talk, por exemplo, que desenvolveu o próprio protocolo da Apple na época. Mas, hoje em dia, basicamente, a gente tem o IP como o protocolo central da camada de rede. Existem outros protocolos também que pertencem à camada de rede, mas esses protocolos, eles basicamente servem para poder ajudar o IP a fazer o trabalho dele. Então, a gente tem dentro da camada de rede também protocolos de roteamento que a gente vai ver para que servem daqui a pouco. Mas, eles servem para poder criar um caminho entre a origem e o destino para que o IP possa enviar o dado da origem até o destino. Então, são protocolos que auxiliam o IP. A gente também tem um outro protocolo chamado ICMP, que é um protocolo que serve para enviar mensagens de status ali dentro da rede. Por exemplo, se você tentar mandar uma mensagem para um destino que o roteador não sabe chegar, que o roteador não conhece, é como se fosse, por exemplo, você está procurando uma determinada rua e aí você procura, procura, procura e não acha, chega no posto Ipiranga, pergunta no posto Ipiranga, o posto Ipiranga não sabe te responder. Espera aí, deixa eu ver. Ah, o meu computador não está plugado em fone de energia. está perto da metade. Não, beleza, quando estiver chegando mais para perto eu vou colocar na fonte, pode ficar tranquilo que não vai morrer não. Então, você está procurando a rua, procurando a rua, procurando a rua e você não acha. E aí você pergunta no posto Ipiranga e aí os caras também não sabem te responder e você não consegue chegar na rua que você quer. E aí, o que você faz se você estiver, por exemplo, a serviço de uma empresa? você vai mandar uma mensagem para a empresa falando, olha só, ô empresa, o destino não foi encontrado, não faço ideia de como chegar na rua que você está me pedindo. O ICMP faz isso, uma das coisas que o ICMP faz. Ele vai avisar para o computador de origem quando o roteador, por exemplo, não souber enviar a mensagem para o destino. E aí você vai receber uma mensagem tipo destination network, ou destination host unreachable, significando que ele está inalcançável. ou a gente tem outras mensagens para outras razões também. Quando a gente usa, por exemplo, o comando ping, que vocês já viram em exercícios anteriores para testar a conectividade, o comando ping é todo baseado no protocolo ICMP. Aqui eu vou falar mais em uma outra aula sobre isso melhor. Mas todos esses protocolos são para dar suporte ao IP, que é o protocolo central, principal da camada de rede. Eu vou pegar lá a fonte de alimentação porque realmente está drenando aqui rapidinho a bateria. Já volto. Espera aí, só um minutinho. Pronto, voltei. Todo mundo me ouve aí? Tudo certo? Maravilha. Então, como eu estava falando, o protocolo IP ele é o protocolo central, ele é o protocolo principal da camada de rede. Até alguns anos atrás, só existia basicamente um protocolo IP, que era o protocolo IP IPv4. Era o protocolo IPv4. Que é o protocolo que a gente mais usa até hoje. Mais usa hoje em dia o IPv4. Só que o IPv4 ele tinha um problema sério, que é o pessoal na época que projetou o IPv4, não sabia que a internet iria virar o que virou. E o que acontece é que o IPv4 ele tem, o endereço IPv4 ele tem 32 bits de tamanho. Isso vai dar ali em torno de 4 milhões, né, de... 4 milhões? Não, 4 bilhões, né, de endereços IPs válidos. Só que, na verdade, é, alguns desses endereços IPs não podem ser atribuídos a computadores. Mas, de qualquer maneira, a gente pode pensar de uma maneira mais alto nível de que a gente tem ali uns 4 bilhões de endereços IPs então daria pra endereçar 4 bilhões de computadores. Naquela época, o pessoal imaginava que esses 4 bilhões seriam mais do que o suficiente porque não fazia sentido pensar que a gente ia precisar de mais, né. Mas se você parar pra analisar, só na China a gente tem aí por... deve ter já já alcançando aí quase 2 bilhões de pessoas na China, né. Não sei quanto é que está a população da China agora, mas deve estar perto disso, né, 1 bilhão e meio, alguma coisa assim, né. Então, só na China, se cada pessoa da China tivesse um computador só, né, a gente já estaria ali quase na metade dos endereços IPs disponíveis, né. Fora que eu não tenho só endereço, eu não tenho que colocar endereço IP só em computador, eu tenho que colocar endereço IP em roteador, eu tenho que colocar endereço IP em um conjunto de equipamentos, né, fora os equipamentos como celular e hoje em dia migrando para a internet das coisas, como TV, até a geladeira e assim sucessivamente. Então, fica claro que esse endereçamento em algum momento não ia ser mais suficiente, né. Então, o pessoal percebeu isso lá atrás e já começou a desenvolver o projeto do novo IP, né. Teve um IP que ia ser o IPv5, talvez, mas aí esse IPv5 não deu certo e acabou virando o IPv6. O IPv6 foi o que o vingou, né, que é o endereço, o protocolo IP atual que a gente tem, aonde os endereços IPs, eles deixam de ser de 32 bits e passam a ser de 128 bits, né. E aí, uma comparação, uma analogia que o pessoal gosta de fazer, é de que agora a gente vai ter com o endereço IPv6, endereço suficiente para colocar o endereço IP em cada grão de areia que existe na Terra, né. Então, a gente supõe que a gente vai conseguir endereçar basicamente todo e qualquer dispositivo que a gente necessite, né. E acabou que o IPv6, as pessoas têm muita dificuldade de migrar porque é novo, né, e aí por conta disso, a gente ainda tem muito do IPv4 rodando hoje em dia, mas o IPv4, ele só conseguiu atender as demandas, né, que a gente tem na internet, porque o pessoal criou várias gambiarras para poder fazer o IPv4 durar mais, né, e essas gambiarras, elas atrapalham a comunicação. Por exemplo, eu falei para vocês que o IP é comunicação fim a fim, né, então, teoricamente, o endereço IP de origem e destino que você coloca no pacote na origem, é mesmo o endereço IP de origem e destino no pacote que você coloca no destino, mas por conta dessa gambiarra que foi feita na internet, que é o NAT, isso mudou, essa comunicação fim a fim, ela foi quebrada, porque você tem um servidor NAT ali que vai fazer traduções de endereços, tá, provavelmente o endereço IP que está conectado aí no seu computador, né, que está associado ao seu computador, não é um endereço IP, que eu possa enviar mensagens usando ele, porque provavelmente é um endereço IP privado, isso foi criado junto com o NAT justamente para salvar o endereço IP, a gente vai estudar como é que isso funciona depois, tá, então o IPv6 está aí para resolver esses problemas que o IPv4 deixou, tá, a camada de rede ela vai realizar né, essas quatro operações básicas, endereçamento de dispositivos finais, encapsulamento, que é pegar o segmento da camada de transporte e colocar dentro de um pacote IP, roteamento, tá, que também é uma função não do protocolo IP, mas dos protocolos de roteamento, satélites ali que ficam orbitando o IP, e também o processo de desencapsulamento, né, que significa saber para quem entregar aquele, a gente normalmente chama de payload, né, que é a carga, que é o dado que está sendo carregado no pacote IP, para quem que eu entrego esse pacote, para o TCP, para o DP, para quem, né, isso é desencapsulamento, tá, bom, o processo de encapsulamento IP, a figurinha aqui, é, mostra para a gente aqui o processo de encapsulamento, a gente vai pegar o segmento, né, do, do, da camada de transporte, é, e vai colocar isso na parte de dados aqui do pacote, e aqui a gente vai ter o cabeçalho IP, né, é, IP pode usar tanto o IPv4, o pacote IPv4, IPv6, e não faz, isso não faz diferença para a camada de transporte, então a camada de transporte, ela está alheia a qual é o protocolo que você está usando, se você está usando IPv4, ou IPv6, tá, é, na verdade isso vai depender da aplicação que você está usando, né, da stack, da pilha de protocolos que o sistema operacional tem instalado lá, tá, mas do ponto de vista da camada de transporte, não interessa se você vai usar o IPv4 ou IPv6 para fazer a comunicação, para a camada de transporte ser irrelevante, o pacote IP, ele vai ser analisado por todos os dispositivos da camada de rede, né, que, pelo qual esse pacote atravessa, que basicamente são roteadores, tá, mas também podem existir ali alguns dispositivos adicionais ali, por exemplo, os pontos de acesso, né, e também os suítes de camada 3, tá, mas em geral vão ser roteadores, tá, o endereço IP não muda da origem até o destino, isso em tese, e essa nota que está aí no slide está dizendo justamente essa observação que eu falei para vocês, né, com a utilização do NAT, que é essa gambiarra que eu estava comentando com vocês, a gente tem essa mudança do endereçamento IP para poder fazer uma tradução de um endereço privado para um endereço público, que a gente vai ver em uma outra aula, bom, três características do protocolo IP, primeiro, é um protocolo não orientado à conexão, segundo, é um protocolo de melhor esforço, terceiro, é independente da mídia que está sendo utilizada, tá, o que significa ser um protocolo connectionless ou protocolo sem conexão, tá, é, um protocolo, para falar o que é um protocolo sem conexão, é interessante falar primeiro o que é um protocolo com conexão, tá, um protocolo com conexão é um protocolo que troca mensagens de controle para estabelecer uma sessão de comunicação antes de enviar os dados que a aplicação está querendo enviar, então, por exemplo, é como se você, antes de ir para o restaurante, você ligasse para o restaurante para poder reservar uma mesa, então, você está estabelecendo uma conexão com o restaurante antes de enviar dados para ele, tá, e um protocolo não orientado à conexão é um protocolo que não faz isso, é um protocolo que ele não envia sinais de controle, não estabelece uma conexão a priori antes de enviar os dados que têm que ser enviados, então, é como se fosse um restaurante que não tem reserva, né, você simplesmente vai no restaurante, você não liga para ele antes, se você quer ir para o Outback, por exemplo, você não liga para o Outback para reservar uma mesa porque eles não reservam mesa, você simplesmente levanta e vai, né, pode encontrar uma fila lá e tal, mas, enfim, faz parte da vida, tá, então, o IP, ele é connectionless, ou seja, ele não estabelece uma conexão antes de enviar os dados, ele simplesmente envia o pacote, ele não espera que o destino responda para ele se recebeu, ele não espera absolutamente nada, tá, o que é diferente, por exemplo, do protocolo TCP, o protocolo TCP da camada de transporte, antes dele enviar dados, ele tem que estabelecer uma conexão com o protocolo da camada de transporte do destino, então, ele troca um conjunto de dados de controle para estabelecer essa conexão, tá, já o IP não faz nada disso, tá, pelo fato do protocolo IP não fazer nada disso, não ser um protocolo orientado à conexão, ele também é um protocolo de melhor esforço, tá, o que significa um protocolo de melhor esforço, melhor esforço parece uma coisa muito boa, parece que alguém vai se esforçar ao máximo para fazer o negócio, para fazer o que você está pedindo, e de fato a ideia é essa, o IP, ele vai se esforçar ao máximo para fazer o que você está pedindo para ele, que é enviar o pacote da origem até o destino, mas esse se esforçar ao máximo significa que ele não te dá garantia nenhuma, ele só fala, olha, vou fazer o meu melhor, vou me esforçar ao máximo para poder mandar o teu pacotinho, mas pode ser que ele não chegue no destino, por que pode ser que ele não chegue? Porque a gente pode ter problemas de congestionamento na rede, né, e aí os pacotes eles podem ser descartados nas filas dos roteadores, tá, depois eu falo mais sobre isso também, mas eu posso perder pacotes, uma outra coisa que pode acontecer é que dois pacotes diferentes que estão transportando dados da mesma aplicação, né, podem seguir caminhos diferentes na rede, então por exemplo, o pacotinho 1 pode seguir por esse caminho aqui e chegar aqui, e o pacotinho 2 pode acabar seguindo por esse caminho aqui e chegar aqui também, mas pode ser que o caminho 2, o caminho 1 seja mais lento do que o caminho 2 e o que vai acontecer com isso, o pacotinho que está levando o segmento 2 da aplicação vai chegar antes do pacotinho que está levando o segmento 1, quando esses dados tiverem que ser remontados aqui no destino para poder enviar para a aplicação, eles vão ser remontados na ordem errada e a informação que vai ser enviada para a camada de aplicação está errada, tá, o protocolo IP, ele não garante que você vai entregar na ordem certa, pode ser que entregue na ordem errada e se entregar na ordem errada meu amigo, ninguém, só se um protocolo da camada de cima conseguir identificar esse problema e na verdade existe um protocolo que identifica esse problema que é o TCP, tá, mas se você estiver usando o DP por exemplo, a mensagem vai chegar errada na camada de aplicação, ou seja, a aplicação vai receber o dado errado, tá, então o protocolo IP, ele é um protocolo de melhor esforço, ele não garante nada, ele não garante que vai entregar com velocidade, ele não garante nem que vai entregar, então ele é um protocolo que só fala, olha, vou tentar, se chegar, chegou, se não chegar, só lamento, tá, então ele funciona mais ou menos em muitas situações, né, como o sistema de correios que a gente tem, né, muita gente reclama, na verdade, eu nunca tive problema pra falar a verdade com os correios daqui do, que a gente tem aqui no Brasil, né, mas muita gente fala que não chega, né, a encomenda que manda, deixa eu ver, existe algum meio de ver esse erro acontecendo com o UDP, por curiosidade? Cara, só se a aplicação implementa algum tipo de verificação de integridade, tá, então, por exemplo, se a aplicação, antes de mandar os dados da origem pro destino, calcula um código hash e envia junto, supondo que esse código hash não tenha ido errado também, mas de qualquer maneira se ele for errado, né, enfim, a aplicação do destino vai conseguir calcular o hash e ver que esse hash não bate, e aí ela consegue ver que um erro aconteceu, mas isso vai depender da aplicação, de você, programador, desenvolver um código que verifique esse erro, se a aplicação não fizer isso, não tem jeito de descobrir, tá, vai aparecer errado lá do outro lado de qualquer jeito, Beleza, Nicholas? Bom, e o protocolo IP, ele também é independente das camadas de baixo, ou seja, o protocolo IP, ele não tem nenhuma informação dentro dele, ou nenhuma restrição dentro dele, que é, que tenha a ver com as informações da camada de enlace da camada física, ou seja, o mesmo pacotinho IP, pode ser transportado por uma rede Ethernet, pode ser transportado por uma camada de enlace PPP, pode ser transportado por uma comunicação One Frame Relay, o mesmo pacote, não tem nenhum tipo de informação referente à camada de enlace, à camada física, tanto do protocolo de camada de enlace, quanto da mídia de comunicação da camada física, que se refira ao IP, o IP é independente, eu posso mandar o mesmo pacote por qualquer tipo de protocolo e enlace de comunicação, não tem nada que prenda o IP a algum tipo de tecnologia, tá? Com exceção de um detalhe, com exceção de um detalhe, existe um fluxo de comunicação de controle entre a camada de rede e a camada de enlace, só para estabelecer um parâmetro, que é o que a gente chama de MTU, tá? Tá aqui, ó, MTU, Maximum Transmission Unit, tá? O MTU, ele define qual é o maior tamanho de um quadro, né, da camada de enlace, que pode ser transmitido em um determinado meio de comunicação. Então, por exemplo, na Ethernet, esse MTU é de 1500 bytes. Se você gerar um pacote que passe, somando o cabeçalho lá da camada de enlace, né, passe dos 1500 bytes, o que a gente vai ter que fazer é pegar esse pacote IP e dividir ele em pedaços, que é o que a gente chama de fragmentação. Então, a gente tem que pegar o IP e fragmentar ele em pedaços para conseguir transmitir pelo aquele enlace de comunicação cujo MTU é menor do que o tamanho do pacote que você está querendo transmitir, ou seja, o tamanho do pacote somado com o cabeçalho e com o trailer lá do quadro da camada de enlace. É importante notar que esse processo de fragmentação ele é um processo que só acontece no IPv4. O IPv6 não fragmenta, ele não tem essa capacidade de fragmentação, o que é uma vantagem porque essa fragmentação do IPv4 pode gerar alguns tipos de atrasos. O IPv6 resolveu eliminar de certa forma esse problema no protocolo. pacote pv4 o cabeçalho do pacote pv4 o cabeçalho da camada de rede tem vários propósitos, ele vai garantir que o pacote vai ser enviado para o destino correto, para fazer isso ele vai ter que ter o endereço IP de destino ali dentro dele, ele vai conter informação para a camada de rede conseguir processar os vários campos que tem ali dentro do pacote, ele vai ter informação ali no cabeçalho que vai ser usada para poder fazer o desencapsulamento ou a gente também chama de demultiplexação que é pegar o dado que está sendo transportado pelo pacote p e transferir ele para o protocolo adequado da camada de transporte. Os campos do pacote ipv4 o pacote ipv4 tem linhas de 4 bytes a gente lê sempre da esquerda para a direita isso é tudo em binário isso vai ser tudo em binário peraí só um minutinho meu telefone descarregou e aí eu não vou conseguir olhar o chat eu vou olhar o chat daqui a pouquinho e aí eu respondo as perguntas sobre demanda em bloco deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat pega o meu carregador do telefone rapidinho lá para mim deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat deixa eu ver Bom, deixa eu ver aqui o chat Nada, então vamos lá Bom, então o cabeçário É composto por linhas de 4 bytes São números binários Que aparecem aqui Só que são definidos aqui Por exemplo, aqui eu tenho Uma determinada quantidade de bits Que vai representar a versão do endereço IP Aqui eu vou ter Uma determinada quantidade de bits Aparece aqui são 4 bits aqui para cada lado Para dar um byte 4 bits para a versão, 4 bits para o tamanho Do header Do tamanho aqui Do cabeçário IP Na verdade eu acho que devem ser mais Do que 4 bits aqui, essa divisão aqui não é na metade Exatamente não, porque Em geral o cabeçário vai ter 20 bytes de tamanho Vai ter 20 bytes E com 4 bits eu só consigo representar até 16 Então eu vou precisar representar até um pouco mais Para conseguir representar os 20 bytes Mas tudo bem Aí o byte 2 aqui vai ter essas informações DS Que são informações de serviços diferenciados Que eu vou falar um pouquinho mais para frente Aqui vai ser o tamanho total Aqui cabeçário mais dados Que estão sendo transportados aqui pelo IP Esse cara aqui Vai Vai estar associado Ao Ao processo de fragmentação do pacote Do pacote IP É uma identificação que vai representar ali O fragmento Esses outros dois campos aqui São utilizados também para fragmentação Aqui a gente tem flag Algumas flags Algumas informações Que tem no cabeçalho do IP E o fragmento Offset Que representa Em que posição que esse pacote está Em relação ao pacote original Que foi fragmentado O time to leave É um tempo Basicamente Um contador De número de saltos E aí quando você O teu pacote Ele passa pelo número de saltos Do time to leave Esse time to leave Chega em zero Eu vou explicar isso depois Com mais calma Basicamente O roteador Ele vai descartar esse pacote Esse carinha aqui Foi criado para que os pacotes Não ficassem Se eu tiver um loop De roteamento Por exemplo Para que um pacote Não fique transitando Na rede infinitamente Ele possa morrer Em algum momento Mesmo que ele não chegue No destino Esse campo protocol Aqui é usado Para poder identificar Qual é o protocolo Da camada de cima Para qual esses dados Que estão sendo transportados No IP Vão ser enviados Esse header check sum É para fazer uma verificação De integridade No cabeçalho do pacote Não nos dados Que estão sendo transportados Mas no cabeçalho do pacote E aqui os dois campos Principais aqui Que é O endereço IP de origem E o endereço IP de destino Desse pacote Deixa eu botar aqui Avançar Então é isso que ele está Dizendo aqui A versão então É um campo de 4 bits Ah detalhe Isso aqui é o Formato do cabeçalho De um pacote IPv4 O IPv6 é um pouco diferente Então a versão Do protocolo Para a versão 4 Ele vai ter o valor 4 Ali dentro Desse campo Se for 6 Ele vai ter o valor 6 Aquele espaço DS Que eu falei para vocês É para priorização De tráfego Existem alguns tipos De tráfego Que são mais Sensíveis A coisas como Atraso Por exemplo A demora Como por exemplo O tráfego de vídeo Áudio Multimídia Em geral Eles são mais sensíveis A atrasos Do que o tráfego De dados Como por exemplo Transferência de um arquivo Ou algo do tipo Então a gente Em geral Tem esse campo Relacionado A qualidade de serviço Para a gente dar prioridade Para esse tráfego Mais sensível O header checksum Como eu falei para vocês Que é para detectar Algum tipo de erro No cabeçalho Do pacote Na IPv4 O time to leave Deixa eu explicar aqui Rapidamente O time to leave Melhor Então imagina Que você tem Um computadorzinho aqui Que está mandando dados Aí você tem Esse roteador Esse roteador Esse roteador Então aqui Não vou ficar desenhando Assim não Vou colocar aqui E aqui tem O computador De estilo Então olha só Quando o pacote IP sai daqui Ele sai com O valor do time to leave Definido para algum valor Vamos supor Que saiu Com o TTL Definido para 5 Então o TTL Do pacote É igual a 5 Toda vez Que esse pacote Passa por um roteador Como está passando Por esse roteador A gente diz Que é um salto Então esse roteador Ele decrementa O valor do TTL Então o valor do TTL Agora é 4 Porque esse roteador Decrementou E vai mandar para cá Passou por esse roteador Passou Então o TTL Agora é 3 Mandou para cá Passou por esse roteador Passou Então o TTL Agora é 2 E aí aqui Finalmente chegou No destino Então Não aconteceu Nenhum tipo de problema Porém vamos supor Que o TTL original Da mensagem Seja 3 Então vai passar por aqui Vai decrementar o TTL Virou 2 Vai passar por aqui Vai decrementar o TTL Virou 1 Vai passar por aqui Vai decrementar o TTL Virou 0 Como chegou aqui E o TTL Virou 0 O roteador Ele não vai propagar Essa mensagem Ele não vai enviar O pacote Ele vai simplesmente Descartar o pacote Então ele vai descartar Então o TTL tem essa função Em algum momento Se você tiver um loop De roteamento Por exemplo Vamos supor Que por alguma razão Do destino Esse computador Mandou o pacote Esse roteador Mandou para esse roteador Esse roteador Resolveu que tem que mandar Para esse E aí eles ficam Mandando esse pacote Entre eles Durante um tempo Cada vez que o pacote Passa por um roteador O TTL é decrementado Em algum momento O pacote Ele vai ser descartado Porque o TTL Vai chegar a 0 Então é para evitar Que com loops de roteamento Você tenha pacotes Ali na rede Que fiquem vivendo Ali infinitamente Imagina Uma rede Do tamanho da internet Aí você ter Pacotes sobrevivendo Ali dentro da rede Em loops de roteamento Eternamente Não é uma Ideia muito interessante Campo protocolo Vai servir para Como eu falei Identificar o protocolo Da camada de transporte Da camada de cima Não necessariamente Da camada de transporte Pode ser por exemplo O protocolo ICMP Que está ali dentro Da camada de rede E aí o protocolo ICMP É um protocolo Da própria camada de rede Aí eu tenho camada de rede Dentro da camada de rede Deixa eu abrir aqui O Teams do meu celular Que eu botei para carregar Para eu poder acompanhar De novo o chat Por aqui Beleza Vamos lá Já tem uma pergunta Ttl Isso não pode ser prejudicial Em redes largas Há uma nova tentativa Com um ttl maior É Não Existe uma Uma ideia razoável Do número de saltos Que você vai passar Até chegar no destino Tá Muito difícil Você conseguir Passar de 10 saltos Até chegar no destino Por 10 noteadores Em geral Você vai passar por menos Se a gente pegar Um site no Japão Por exemplo A gente pode tentar Poderia até tentar Olhar quantos saltos Eu vou dar Até chegar lá no destino Usando o trace route Tá Depois eu posso Tentar fazer Tentar fazer Esse experimento Mas dificilmente Vai dar Se você tiver Se você tiver Muito estranho Vai dar 20 Vai dar 20 30 saltos Já é um absurdo Tá E normalmente Esse ttl é marcado Para 250 Por exemplo Então é praticamente Impossível Você ter 250 saltos Na rede Tá A não ser que você tenha Um loop de roteamento Aí você vai ter 250 saltos Mas 250 saltos Num caminho legítimo De uma origem Até o destino É muito pouco provável De acontecer Então a gente usa De fato Um ttl bem grande Para evitar Do pacote Ser descartado No meio do caminho Mas ainda assim Ele é uma salvaguarda Porque se entrar Em loop Ele vai acabar Descartando Esse pacote Porque aí eu vou ter Um número de saltos Muito grande Tá Beleza Bom Endereço IP de origem Endereço IP de destino São dois valores Aí com tamanho De 32 bits Lá no material Do curso No Metacademy Tem um videozinho Que eu sugiro Que vocês assistam Porque ele mostra Uma análise Do cabeçalho Do IPv4 Usando o AirShark Então Vocês vão ver Lá na realidade O cabeçalho Do IPv4 Como é que ele é Como é que é O formato dele Então dá uma olhada Nesse video O video está em inglês Mas tem legenda Em português É só você configurar Lá a legenda Pacotes IPv6 Então como eu falei Para vocês O IPv6 Ele foi desenvolvido Para tentar solucionar Problemas Relacionados O IPv4 O principal problema Era a limitação Do número De endereços IP disponíveis Inclusive Hoje A gente já não tem Mais endereços IPs Se você montar Se você montar Uma empresa Hoje Por exemplo Provavelmente Você não vai conseguir Adquirir um bloco De endereços IPv4 Porque não tem Mais disponível Acabou Pelo menos A IAN Não tem Mais Então Você não vai conseguir Mais adquirir Esse bloco De endereços IPv4 Então Para lidar Então para lidar Com esse Esgotamento De endereços IPv4 O pessoal Foi desenvolver O IPv6 Mas não só para isso Para outras coisas Também Como eu falei O IPv4 Tem fragmentação O pessoal O pessoal percebeu No IPv6 Que não era uma boa Ideia fazer isso O IPv4 Foi desenvolvido Numa época Onde as pessoas Não se preocupavam Com segurança O IPv6 Já é Já é um protocolo Desenvolvido Numa época Pós internet Então as pessoas Já conheciam Os riscos De segurança Então o IPv6 Ele tem uma Ele consegue Ser utilizado De uma maneira Mais simples Em conjunto Com o IPsec Que é um protocolo De segurança No Em relacionado Ao IP Então ele já tem Ali várias Características De segurança Associadas a ele Então ele é Uma evolução Realmente Em relação Ao endereçamento IPv4 E no mundo De IoT Internet Das coisas É fundamental Porque cada dispositivo IoT no mundo Precisa De um endereço IP Unicamente Globalmente Exclusivo E aí como eu falei Para vocês Para tentar Resolver O problema Do IPv4 Não resolver Mas Postergar O fim Dos endereços IPv4 O pessoal Desenvolveu As gambiarras Que basicamente É o NAT Com endereçamento IPv4 privado Que a gente vai estudar Depois Então baseado Nessas limitações Foi desenvolvido O endereço O protocolo IPv6 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 Mas significa Que ele não É roteável Na internet Porque não Há garantia De que um computador Que use O endereço IP Privado Tenha um endereço IP globalmente Único Porque dois computadores Em redes diferentes Podem usar O mesmo endereço IP privado Por exemplo O meu computador Aqui O meu Roteador Ele usa O endereço Privado 9216800 9216801 É o endereço Privado Que ele usa Eu tenho certeza Que Eu tenho certeza Absoluta Que tem outros Dispositivos Na internet Que também Tem endereço IP 9216801 Se vocês olharem Para o roteador De vocês Provavelmente Também vai ter Endereço IP 9216801 Isso significa Que Numa mensagem Enviada através Da internet Se os roteadores Pudessem enviar Rotear Um pacote Para o endereço De destino 9216801 Eles não saberiam Para onde mandar Se para minha casa Ou para a casa de vocês Todo IPv6 É público Em geral Poderia ser Mas existem Alguns endereços IPv6 privados Também Para algumas Situações Específicas Mas tem Endereço IP Para tudo Para você fazer O que você quiser Então Você tem Os endereços Globalmente Roteáveis Que são os endereços Públicos Também Que são chamados Endereços IPv6 Global Unicast Mas tem os outros Endereços IPv6 Também Que não são Que não são Públicos Tem alguns endereços IPv6 Que são chamados Endereços IPv6 Link local A gente vai estudar Isso mais para frente São endereços IPs Que só valem Para um link Para uma comunicação Entre uma rede E o seu roteador Não vale Para Para outros Dispositivos Depois a gente vai estudar Melhor Esses endereços Bom Mas todo endereço IPv6 É um endereço De 128 bits É um endereço gigante Então dá para ver Aqui na figurinha Se a gente fosse Se a gente fosse Escrever o endereço Em binário É Cadê 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 Ah não Aqui está O número de Isso aqui representa O número de De endereços Disponíveis Com cada protocolo No caso do endereço IPv4 A gente tem na ordem De 4 bilhões De endereço IPv4 Está aqui Agora No No caso Do IPv6 A gente tem um total Ali de 341 Decilhão De endereços IPv6 Disponíveis Que é esse número Aqui Esse numerazinho Aqui É o número De endereços IPv6 Que a gente tem Disponível É endereço Para caramba Bom O cabeçalho De um pacote IPv6 Também é reduzido O processamento De um pacote IPv6 É mais rápido Do que o de um pacote IPv4 Apesar do tamanho Do que o tamanho Do endereço IPv4 Então aqui tem um exemplo Aqui do cabeçalho Do IPv6 Algumas coisas Algumas coisas Do IPv4 Foram mantidas Como por exemplo A versão Do protocolo Porque o cara Que está recebendo Está vendo só Um bando de bits Então ele tem que saber Como interpretar Esse bando de bits E é exatamente Por isso Que a versão Do protocolo Vem Nos primeiros bits Aqui já é a versão Porque aí O cara que está recebendo Esse pacote Ele consegue saber Qual é a versão E logo Ele consegue saber Se ele vai interpretar Aquilo como um pacote IPv6 Ou se vai interpretar Aquilo como um pacote IPv4 A gente também Tem informações Aqui Das classes De tráfego Que é para garantir De novo Qualidade de serviço E aí a gente tem Esse flow label Aqui Que é um identificador De fluxo Ou seja Se você está enviando Dados De uma aplicação De vídeo Todos os dados Da mesma aplicação De vídeo Vão ter o mesmo Flow label E aí todo mundo Que tiver esse flow label Vai ser Processado De acordo Com esse Traffic class Que está aqui Então se o Traffic class For um tráfego Por exemplo De aplicação multimídia Eles vão ter prioridade Na hora de serem Processados Aqui embaixo A gente tem O tamanho do payload O payload São os dados Que o pacote Está transportando O next header Aqui É o protocolo Da camada de cima Que vai ser Que a gente Está transportando Ali no payload Então para qual protocolo Eu vou ter que entregar Os dados Que estão Dentro do meu Pacote IPv6 O hop limit É o que era O nosso TTL E aí embaixo A gente tem Um gigante Endereço IPv6 De origem E um gigante Endereço IPv6 De destino Então está aqui Então está aqui Essas informações Que eu já falei Uma coisa importante É que Esse é o Cabeçalho É o formato Do cabeçalho Padrão Do IPv6 A gente A gente pode ter Outros cabeçalhos Relacionados Ao IPv6 Que são O que a gente Chama de Cabeçalhos De extensão Esses cabeçalhos De extensão Eles vão Ali na Na parte De dados Ali do IPv6 Entre o cabeçalho Padrão do IPv6 E o dado Da camada De cima Que está ali Encapsulado Então é como Se eu tivesse Uma situação Assim Aqui É o cabeçalho Padrão Do IPv6 Então IPv6 IPv6 Padrão E aí Aqui A gente vai ter Os extension Headers Ou seja Os cabeçalhos De extensão E aqui A gente vai ter Os dados Que estão Encapsulados No pacote IPv6 Tá Então Esses cabeçalhos De extensão Eles vão Prover ali Informações Adicionais De controle Que as vezes São necessárias Tá Se a gente Estiver Realmente usando Fragmentação Existe essa possibilidade De usar Fragmentação Tá Mas aí É com o cabeçalho De extensão É Informações Relacionadas A segurança Mobilidade Tudo isso São Funções Que o IPv6 Te dá Mas que são Associadas A cabeçalhos De extensão É Então O que ele está Dizendo aqui É que Diferentemente Do IPv4 Os roteadores Não fragmentam O IPv6 Então se chegar O IPv6 Que seja maior Do que o MTU O roteador Não vai dividir Esse pacote O IPv6 Em vários pacotes Em vários pacotes IPv6 Ele vai descartar O pacote IPv6 Tá Ele não vai Fragmentar Então de novo O vídeo Vai mostrar Para vocês Uma Uma visão Real Ali Do Do Da utilização Do Do pacote IPv6 Do cabeçalho Dos pacotes IPv6 Então dê uma olhada No vídeo Que está lá No material De novo Está em inglês Mas tem legenda Em português Agora Vamos falar Um pouquinho Sobre Roteamento Tá